Vai, Robimix! Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, pegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Alguém traiu, levou um tempo, mas eu descobri Quando era bom Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Obrigado, Bruno Obrigado, Bruno Valeu Obrigado Doeu demais No momento que abri o meu celular Era minha notificação Preferida Mulher Da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto Enquanto